Reinhard Kozelek, Futuro Passado, Contribuição à Semântica dos Tempos Históricos, Parte 3, sobre a semântica histórica da experiência. Capítulo 13, Modernidade, sobre a semântica dos conceitos de movimento na modernidade. Inicia com uma citação de Wilhelm Schuss, de 1841. Abre aspas. Conclusões sobre as mudanças no conteúdo da vida. Fecha aspas. Fim da citação. Subtraem a toda comprovação linguística. Sem dúvida, para serem eficazes, quase todos os elementos extra-linguísticos dos acontecimentos, os dados naturais e materiais, as instituições e os modos de comportamento, dependem da mediação da linguagem. As estruturas pré-linguísticas e a comunicação linguística, graças a qual os acontecimentos existem, permanecem entrelaçados, embora jamais coincidam inteiramente. Uma tensão semelhante se manifesta quando o olhar se desvia da história corrente e passamos a nos ocupar com as histórias do passado. Existem diferentes extratos das experiências já adquiridas ou que podem ser vividas, do que é ou pode ser lembrado, enfim, do que foi esquecido ou jamais foi transmitido, aos quais recorremos e que são organizados a partir das perguntas atuais. Que se considerem fatores linguísticos ou extra-linguísticos, é decisivo para a forma de reproduzir a história passada. Já por causa desta escolha prévia, nenhum relato de coisas passadas pode incluir tudo o que então existiu ou ocorreu. Dito em termos mais genéricos, linguagem e história permanecem dependentes uma da outra, mas nunca chegam a coincidir inteiramente. Sempre existe uma dupla diferença. A diferença entre uma história em curso e sua possível tradução linguística e a diferença entre uma história que já passou em sua reprodução por meio da linguagem. Determinar estas diferenças é também uma produção linguística, que é parte integrante da atividade do historiador. Encontramos-nos, portanto, diante de um dilema que nenhum método pode resolver. Ele consiste em que, tanto no acontecer quanto depois de acontecida, toda história é algo diferente do que sua articulação linguística consegue nos transmitir. Mas isso só pode ser percebido por intermédio da linguagem. Portanto, a reflexão sobre a linguagem histórica, sobre os atos linguísticos que ajudam a criar acontecimentos ou a constituir uma narrativa histórica não podem reivindicar nenhuma prioridade concreta em relação às histórias com que se ocupa. Mas cabe à reflexão linguística reivindicar uma prioridade no plano da teoria e do método, frente a todo acontecer e frente à história. Pois, as condições e os fatores extralinguísticos que entram na composição da história só podem ser apreendidos por meio da linguagem. Poder seguir a objetar que essas considerações são triviais, não triviais que não vale a pena perder tempo com elas, mas são necessárias para explicar o significado dos conceitos históricos dos quais vamos falar. Como realizações linguísticas, os conceitos com que as experiências são reunidas e as expectativas enfeixadas não são meros epifenômenos da assim chamada história real. Os conceitos históricos, sobretudo os políticos e sociais, foram cunhados para apreender os elementos e as forças da história. É isso que os caracteriza dentro de uma linguagem. Mas, em virtude da diferença que destacamos, eles possuem um modo de ser próprio, a partir do qual influem sobre as diversas situações e acontecimentos ou a elas reagem. Quando se analisam conceitos passados, cujos termos ainda poderiam ser os nossos, podemos ter uma ideia das esperanças e anseios, das angústias e sofrimentos dos contemporâneos de então. E mais, tornam-se manifestos para nós a extensão e os limites da força enunciativa dos testemunhos linguísticos do passado. Poderemos avaliar o espaço da experiência e da expectativa passadas, na medida em que ele pôde ser apreendido conceitualmente dentro da economia linguística do passado e foi efetivamente articulado na linguagem das fontes. As considerações a seguir sobre a análise semântica dos conceitos de movimento típicos dos tempos modernos se estruturam em três etapas. Em primeiro lugar, nos interrogaremos se o conceito de tempos modernos nos oferece algo mais do que simplesmente uma maneira formal de distinguir entre um período histórico e os períodos anteriores. Indicaria o conceito de modernidade algo como o novo tempo? Em segundo lugar, nos interrogaremos sobre as expressões que, empregadas como neologismos ou por terem seu significado incrementado, levaram ao conceito de movimento da história ou a sua temporalização. Em terceiro lugar, partindo dos conceitos gerais de movimento, limitaremos nossa problemática aos conceitos de ação política e social, dos quais se podem obter alguns critérios semânticos e pragmáticos que caracterizam especificamente a época moderna a partir de mais ou menos 1800. No conjunto, a investigação ficará restrita, sobretudo ao espaço da língua e da experiência germânicas. A partir do século XVIII, a historiografia fala cada vez mais de uma época contemporânea. O conceito de tempos modernos ou modernidade, New Zeit, segundo o dicionário de Grimm, só é documentado a partir de 1870, em Freiligraf. Embora possam ser apontados exemplos anteriores, Rank claramente evitou o conceito, se é que o conheceu. O conceito de modernidade só veio a impor-se depois de decorridos cerca de quatro séculos do período que ele englobava. lexicalmente, só se implantou no último quartel do século XIX. Essa constatação surpreendente não deve provocar nossa admiração se constatarmos a naturalidade com que o conceito é usado hoje nos estudos históricos e linguísticos que tratam do século XVI. Um período qualquer só pode ser reduzido a um denominador diacrônico comum, a um conceito que enfeite estruturas comuns depois de decorrido certo tempo. Mas com o conceito de modernidade, existe ainda uma circunstância especial, pois não existe evidência linguística para que a expressão época moderna, New Zeit, ou mesmo tempo moderno, New Zeit, deva designar um período de tempo fixo, a não ser que seja lido à luz do que se chamou o fim da modernidade. A expressão apenas qualifica o tempo como novo, sem informar sobre o conteúdo histórico desse tempo ou desse período. O aspecto formal da expressão só ganha sentido a partir do contraste com o tempo anterior, o tempo velho, outside, ou quando empregado como conceito de época em oposição às definições do período de tempo anterior. Mas a grande maioria das doutrinas sobre as eras da história não se nutre de definições temporais, mas sim de determinações objetivas ou pessoais de conteúdo, que conferem a cada época sua particularidade. A série das eras míticas se caracteriza, por exemplo, pelas metáforas dos metais. As diferentes doutrinas de origem cristã sobre as idades resultam da aplicação dos dias da criação à história, da subordinação dos tempos à lei ou à graça divina, ou então da exegese de Daniel sobre as quatro monarquias universais. Os critérios de organização dinástica baseiam-se na duração de vida de um mestirpe ou na duração do domínio dos governantes. Outras divisões, a começar por varro e depois, sobretudo, a partir do humanismo, se baseiam na diferente qualidade das fontes ou no tipo de sua tradição. E, por último, o que já é característico da modernidade, existem cada vez mais tentativas de classificar as épocas pela estrutura organizativa espiritual, política, social ou econômica. Certamente, ninguém há de utilizar a tria de antiguidade, idade média e modernidade, ainda hoje de uso corrente, sem que a ela associe determinações de conteúdo que caracterizem esses períodos de maneiras diferentes. Mas, em si, a divisão triádica já representa um grau de abstração relativamente elevado. Ela renuncia a explicações de conteúdo. Sua característica mais destacada é a simples definição da profundidade temporal, o que constitui seu caráter formal e elástico, fazendo com que possa ser datada e interpretada de diferentes maneiras. É o que atestam as inúmeras tentativas de organização ao longo de muitos séculos. Também chama a atenção que, na língua alemã, a palavra tempo, deizite, só é utilizada como determinação formal genérica para compor a palavra nilzite, modernidade, ao passo que as designações dos grandes períodos anteriores a isto renunciam. Idade média, middle alter, antiguidade, alter tun. Poderia tratar-se de uma importante casualidade da língua, pois as expressões que precederam a Idade Média, middle lauter, média aetas, middle age, moi age, também qualificam o tempo ou os tempos em geral como tempos médios. Midler zeinten, middle times, middle times, moi temp. Ou, anteriormente, como médium tempus, média tempestas, média tempora. Mas, logo que os tempos médios passaram a ser tratados como um período fechado em si mesmo, consolidou-se a designação que, no coletivo singular, ressaltou uma época, a evon, a etas, e não mais o tempo em geral. Assim, na determinação hoje usual dos períodos, o tempo fica reservado de preferência para as composições que servem para designar a época em que vivemos, new zeit, modern times, tamper moderne, mas também a história contemporânea, zeitist, contemporary history, historie contemporane. esta constatação não deve ser valorizada demais, mas ela permite que se faça a pergunta sobre o que se deve esperar da expressão novo tempo, ou modernidade, quando ela começou a ser usada, e sobre o que realmente resultou depois que ela adquiriu uma espécie de monopólio temporal na denominação das épocas. A expressão tempo moderno, ou história nova, carrega consigo um lastro de consequências resultantes da criação do conceito de idade média. Com os tempos médios, expressão ainda usual em Herder, percebeu-se a necessidade de designações para os outros tempos, o tempo anterior ou mais velho e o tempo mais tardio ou moderno. Este último não se transformou logo em um conceito específico, ou mesmo geral. O recurso dos humanistas ao modelo antigo delimitava o intervalo bárbaro como um período próprio, levando, desde Petrarca, ao primeiro emprego histórico da expressão médium tempus, tempo médio, não mais referida ao final dos tempos. A expressão deveria primeiramente e, de preferência, definir a própria posição como época. Difundiu-se mais tarde nos meios eruditos que se ocupavam com a história da literatura, da filosofia, das artes e ciências, mas, sobretudo, da geografia histórica. Depois de Petrarca, passaram-se cerca de 300 anos até que as expressões latinas, os seus equivalentes vernáculos, fossem empregados como conceitos que abarcavam um período. Parece não ter sido casualidade que um manual tenha levado selários, em 1685, a dividir a história universal, abre aspas, em Antiquan et Medi Aevi Ac Novan, fecha aspas, em Antiga Idade Média e Nova. Pois as expressões preparadas pelo humanismo continuavam bastante formais para oferecer um esquema de classificação abrangente. O conceito de Idade Média generalizou-se no século XVIII, quase sempre em sentido pejorativo, para transformar-se, no século XIX, em um topo fixo da periodização histórica. O jovem Rank, em suas lições sobre a história universal, rejeitou a maneira tradicional de separar tudo em três grandes compartimentos, o da história antiga, da história média e da história moderna. Abre aspas, este método não tem razão de ser e não traz nenhuma vantagem, fecha aspas, acrescentou. Porém, nunca renunciou a utilizar essas denominações e a preenchê-las com intuição. Impossível se compreender a gênese do conceito de um novo tempo ou de uma nova história sem que nos ocupemos brevemente com as duas expressões que descrevem aquele ponto de articulação que une os tempos médios e os tempos modernos. Os dois conceitos de ligação com os tempos médios renascimento e reforma, hoje usuais, eram de início expressões muito concretas e só aos poucos foram ocupando seu lugar em um esquema diacrônico. Nesse processo de longo prazo se esconde a evolução do conceito de um novo tempo. A doutrina de um renascimento, uma renaissance conscientemente concebida como oposição aos tempos médios precisou de muito mais tempo do que a Idade Média para se consolidar como um conceito geral do período. Enquanto os humanistas ainda privilegiavam os termos de ação e as expressões adjetivas para estimular a mudança, o despertar ou o florescer, ou para descrever o renascimento, o termo técnico posterior só apareceu em meados do século XVI. Episodicamente, renascitar, invasarem, em 1550 e renaissances em Belon em 1553. Como conceito predominantemente da história, da arte, da literatura, o renascimento só se impôs com o iluminismo antes de, no século XIX, por Michelet e Burkhardt se transformarem em conceito geral para um período. Renascimento não se impôs imediatamente como um conceito autônomo, como designação histórica do próprio tempo. Isso só ocorreu nas mudanças posteriores à Idade Média. No âmbito protestante, a palavra reforma foi introduzida mais rapidamente também como conceito limítrofe ou de época e depois como conceito de período. Ao lado disso, ele manteve por muito tempo seu significado geral, não cronológico, aplicável à vida religiosa, à ordem eclesiástica ou ao direito tradicional. Thomas Muntzer ainda via à sua frente, abre aspas, uma conveniente e insuperável reforma futura, fecha aspas, ao passo que Lutero e Melanchthon só empregaram essa expressão com reservas e a contragosto. Mais tarde, a historiografia eclesiástica protestante singularizou a expressão como conceito único para uma época, aplicando apenas as reformas de Lutero e de seus companheiros. Quanto ao conteúdo, a reforma se referia à mensagem sagrada da Sagrada Escritura, que teria sido restaurada em sua pureza, sem que só por isso se tivesse iniciado uma nova época histórica. Em toda parte, o corte de época da reforma inaugurou apenas o último período cristão, como Zedler definiu o último conceito de tempo. Da reforma de Lutero até os nossos dias e depois, antes que o mundo acabe. Em um sentido universal, também, Celarios, em 1696, faz a história nova começar com a reforma da igreja. Mas, a partir da segunda metade do século XVII, também, a reforma já pode ser considerada como um período fechado. Por exemplo, quando William Cave fala do Cyclone Reformationis, século da reforma. Aumentando a distância, a história passa a atrair mais os olhares. No sentido religioso, a tarefa da reforma precisaria ser complementada. Spanner e esta realização culminaria de forma salvífica. Bengel também deveriam ser tiradas as consequências seculares, sociais e políticas do processo único da reforma passada, como em Moshine, Sandler, Schruck ou Helen. A reforma transformou-se em porta de passagem para a nova história. Peter inventou a expressão canônica contra-reforma, inicialmente no plural, a qual, singularizada por H. Horn e Hank, foi então inserida como um período próprio posterior à reforma. Com isto, pode-se considerar concluída a historicização da expressão como conceito de período. Com a Deutsche Geschicht in Zeitauter der Reformation, história alemã do período da reforma, escrita entre 1839 e 1847, ela consolidou seu lugar na história universal. Portanto, a obrigação surgida depois que se transformou, depois que se formou o conceito de idade média de ter que designar um novo tempo, não foi superada pelas expressões renascimento e reforma. O lento processo que levou o renascimento a libertar-se da metáfora de voltar a nascer para chegar a um conceito de período só se completa nos séculos 18 e 19. A reforma como época limite, no sentido de uma restauração dos tempos cristãos primitivos, é usual no século XVI. A partir do século XVII se dá por encerrado o período que ela inaugura, de modo que nos tempos subsequentes o conceito tanto pôde ser considerado como a época quanto, diacronicamente, como a divisão da história universal. Mas, como se relaciona a expressão novo tempo com o par de conceitos opostos e desiguais, idade média, renascimento, reforma? A questão de saber se os tempos intermédios engendram por negação o novo tempo foi levantada pelos pensadores e artistas do renascimento e pelos fiéis da reforma, mas, ao novo tempo, não aparece neles como conceito integrante da teoria da história. A descoberta de um novo tempo é, pelo contrário, um processo de longo prazo que se estende pelos séculos seguintes e cujos traços se tornam claros com a progressiva consolidação de idade média depois de renascimento e, finalmente, de reforma como conceitos que descrevem períodos. Para podermos chegar à experiência de um novo tempo, vamos recorrer a uma distinção semântica que já está presente na expressão tempo moderno. Essa expressão pode significar ou a simples constatação de que o agora é novo, de que o tempo atual se opõe ao tempo passado, seja qual for a profundidade desse passado. Neste sentido, se forjou a expressão modernos, que desde então não perdeu o significado de atual. Por outro lado, o novo tempo pode indicar uma reivindicação qualitativa a de ser novo no sentido de inteiramente diferente ou até mesmo melhor do que o tempo anterior. Então, o novo tempo indica novas experiências que jamais haviam sido experimentadas dessa maneira, ganhando uma dimensão que confere ao novo um caráter de época. Por último, o tempo moderno também pode ter um significado derivado dos dois significados possíveis que o precedem, que retrospectivamente é entendido como novo frente à idade média. As duas primeiras possibilidades estão situadas em um uso linguístico pré-científico e pode-se dizer que, grosso modo, na primeira delas de início não predomina o significado de época e que, na segunda, o significado específico de época só se impõe conscientemente na era do iluminismo, sem, no entanto, eliminar o primeiro significado. A introdução de um novo tempo como denominação de período está contida em ambos os usos linguísticos, seja por resumir historiograficamente como tempo moderno após o intervalo uma série de tempos atuais, seja por esta composição visar de maneira enfática algo inteiramente novo que jamais existiu. Vamos esboçar rapidamente esses dois casos. Constitui uma experiência cotidiana o fato de um tempo, o tempo objetivo, fluir continuamente ou que, subjetivamente, o amanhã se transforme no ontem passando pelo hoje. Foi dentro de um conceito de tempo como este que os anais e as crônicas fixaram e escreveram os acontecimentos que se sucederam na história. E foi uma característica da historiografia antiga e medieval que a maioria das histórias fossem redigidas no decurso do tempo a partir dos inícios. Início do mundo, de uma cidade, de um convento, de uma guerra, de uma tribo, etc. A história do presente cabia em tudo isso uma preeminência metodológica no sentido de que lhe era possível recorrer às testemunhas ou, melhor ainda, aos próprios atores. As declarações de políticos, embora pudessem ser postas sem dúvida, gozavam de preferência metodológica e os testemunhos da revelação possuíam uma autoridade incontestável, para além de todas as premissas filosóficas, teológicas, figurativas ou tipológicas ou morais que conferiam as histórias historienes. Sua singularidade, esta espécie de história do presente fazia parte das condições mínimas de toda a história. A periodização interna própria do conteúdo desse espaço de experiência que se move de uma ocorrência para outra se produzia quase por si mesma por incluir de dia para dia, de século para século novos acontecimentos que mereciam ser narrados e que precisavam ser cada vez mais bem organizados. A maneira de denominar os tempos que se viviam englobavam, então por si mesma algo novo sem que a esse novo se tivesse que atribuir o caráter de uma época. Seja por as histórias se repetirem estruturalmente, seja porque antes do fim do mundo nada poderia acontecer de fundamentalmente novo. Assim, os historiadores medievais, como demonstrou Melville, se entendiam como sucessores e exigiam de seus seguidores, por exemplo, abre aspas, que acrescentassem o que na sucessão dos tempos acontecesse de novo até o fim do mundo, fecha aspas. Landufo, de Columna, propôs-se, por volta de 1320, abre aspas, resumir as histórias desde a criação do primeiro homem até os tempos modernos, fecha aspas. O moderno, o que no próprio tempo em que se vive é novo, aparece na caracterização do presente sem acrescentar a esse presente uma qualificação. Assim, uma história podia ser escrita os que há tempos escritórios, até o tempo do escritor, tanto no século XI quanto no século XVII, quando Austed organiza os tempos de todos os acontecimentos passados, os que há a etentem eus que escreve-te, até a época daquele que escreve. No âmbito de uma tal historiografia aditiva, as periodizações não remetem à novidade do tempo em que o escritor se encontra. Austed classificou as histórias de objetos homogêneos em aetates, idades, que se distinguiam umas das outras, mas desembocavam todas no presente. O último período da igreja, por exemplo, estendia-se de 1519 Carlos V ad nostra aetetam até a nossa idade. Já a história geral, como história heterogênea, foi por ele organizada nos seis intervalos tradicionais, o último dos quais começava com César e chegava também ad nostra musk aetetam até a nossa idade. O tempo, como determinação formal universal dos possíveis acontecimentos, permanecia neutro diante dos impulsos das épocas ou dos períodos historiográficos. História hominis crônica est, conia in tempora fit. Toda história é uma crônica, porque acontece no tempo, disse Austed. E o próprio Bacon, que separava a história antiga e a moderna, tratou a história temporum, história dos tempos, segundo métodos, gêneros e âmbitos objetivos, mas não segundo critérios temporais de modernidade ou de antiguidade, como seria de esperar por sua nova ciência e por sua expressão da veritas filia temporis, a verdade filha do tempo. Possivelmente foi Bodin quem encontrou a fórmula mais concisa para expressar o progresso contínuo dos acontecimentos históricos no tempo. Abre aspas. Enquanto os impérios envelhecem, a história permanece eternamente jovem. Fecha aspas. A historiografia aditiva que, de acontecimento em acontecimento, registra o que aparece como novo, corresponde, de certa forma, a uma experiência estática do tempo. O caráter de exemplaridade que escapa ao tempo, que desde o humanismo foi atribuído a todas as histórias, contribuiu de maneira especial para que não buscasse nem se elaborasse nada de especificamente novo no tempo em que se vive. Abre aspas. O mundo continua mundo. Por isso, também os conflitos no mundo continuam, mesmo que as pessoas morram. Fecha aspas. Constatava Belanchthon, baseando-se em Tucídides, com um assento bem luterano. Os grandes historiadores de seu próprio tempo, como Detou, Claredon ou Frederico o Grande, procuravam conservar na lembrança os últimos acontecimentos a fim de, na medida do possível, preservá-los para as gerações futuras. Mas essa visão pressupunha que todas as histórias são semelhantes entre si ou que são estruturalmente parecidas, pois somente assim é que se pode aprender com elas para o futuro. Cladênios, em meados do século XVIII, lançou as bases do modelo hermenêutico de uma historiografia que, com o decorrer do tempo, sempre volta a ser reescrita. Ele ainda se movimenta totalmente na perspectiva da autenticidade proporcionada pelas testemunhas oculares, o que, metodologicamente, confere primazia ao conhecimento do presente. As histórias das gerações contemporâneas constituem o espaço experimental próprio a partir do qual se abrem as histórias do futuro, as histórias distantes ou as velhas histórias. As velhas histórias, assim, começam quando não vive mais nenhuma testemunha ocular ou quando não há mais nenhuma testemunha auricular direta que se possa interrogar. Com o passar das gerações, desloca-se, pois, o limite da história antiga na medida em que as testemunhas saem de cena. Dividir, assim, a história em três eras que continuam móveis, de visão que nunca está concluída. Do ponto de vista formal, ela é sempre igual a si mesma. Já destaca as condições temporais do conhecimento histórico. Aqui, o pensamento de Cladênios já é moderno. Sua organização já não se interroga mais por eras de conteúdo, talvez estabelecidas por Deus, mas visa unicamente as condições formais do conhecimento histórico. Porém, Cladênios fornece, ao mesmo tempo, o modelo de conhecimento ao qual a longa tradição da historiografia temporal se pode incorporar tranquilamente. Nesse sentido, Cladênios se encontra também no final daquela história que confere a primazia metodológica ao acontecimento e às suas testemunhas, portanto, ao presente vivido e ao seu padrão analítico fundamental. O teste para se saber desde quando a história de seu próprio tempo passou a ser sentida como nova, no sentido enfático do termo, seria a mudança de denominação de Nostro a Evon Nossa Era para nova aetas, nova idade, ou do tempo presente, como sempre aparece nos títulos dos livros para novo tempo. Também, este processo inscrito no conceito de renascimento ou de reforma só começa a ser esboçado no século XVII e só se completa paulatinamente. Quando Petrarca falava de histórias noves e antiques, das histórias novas e antigas, de fato, seu interesse estava voltado para as histórias antigas, não para as novas, que para ele se estendiam no tempo a partir da cristianização de Roma. A expressão nova ainda carregava um lastro negativo, se bem que não mais no sentido da tradição bíblica e sim de acordo com o modelo revivido da antiguidade. Também, outro uso da palavra então mais difundida estava voltado para o passado, a expressão história recentior, história mais recente, de onde mais tarde surgiria a história mais nova, Neueren Geschick. Este comparativo não se referia a uma história nova, mas sim a história média ou antiga, como quando em 1469 Andréa Dei Bruce elogiava Nicolau de Cusia, abre aspas, conservava todas as histórias, não apenas as antigas, mas as do tempo médio, tantas velhas quanto as mais recentes, até os nossos tempos, fecha aspas. O que se considera aqui não é a oposição à idade média, o comparativo recentior é uma mera determinação relacional que só distingue o antes e o depois no passado. Este sentido relacional estava muito difundido no uso linguístico de então e permanece também na expressão posterior história mais nova, Neueren Geschick. Para considerar o próprio tempo como radicalmente novo em oposição à história passada e por isso antiga, precisava-se de uma atitude diferente não apenas em relação ao passado, mas muito mais ainda em relação ao futuro. Enquanto se acreditasse que nos encontrávamos na última era, o realmente novo do tempo não poderia ser senão o último dia, que pôria um fim a todo o tempo anterior. Abre aspas, e por isso os santos muitas vezes dão a este tempo o nome de último e de fim do século. Fecha aspas. Só depois que as expectativas cristãs do fim deixaram de ser uma contínua presença é que pôde ser descoberto um tempo que se transformou em ilimitado e se abriu para o novo. Até então o que importava era saber se o fim do mundo ocorreria mais cedo do que era previsto ou esperado, mas aos poucos os cálculos foram adiando o último dia para cada vez mais longe até que a discussão sobre esse tema foi abandonada. Esse giro para o futuro só se realizou depois que as guerras civis religiosas que, com a decadência da igreja no início pareceu anunciar o fim do mundo, consumiram as expectativas cristãs. O avanço das ciências que prometiam e anunciavam sempre mais descobertas no futuro, assim como a descoberta do novo mundo e de seus povos, repercutiram de início lentamente, ajudando a criar a consciência de uma história universal que, como um todo, estaria entrando em um novo tempo. Do ponto de vista da história linguística, chama a atenção que o primeiro conceito a receber o epíteto de moderno foi a história, historie, história como tal, depois a história, e por último o próprio tempo. Isto indica uma mudança da experiência que se torna cada vez mais objeto de reflexão. Por exemplo, Lipsius, em 1601, falou da história nova de uma forma ainda não específica, como a última época da história romana na antiguidade. Órnios, em 1666, usou alternativamente história nova e recentior, mais recente, fazendo-a, como Petrarca, começar com a queda de Roma. Voécio fez uma nova etas, nova idade, começar em 1517, mas só em uma classificação bibliográfica, sem aplicá-la à história universal. A abertura retrospectiva para o conceito de período em celários realizou-se de maneira ao mesmo tempo ocasional e bem-sucedida. Desde então, a história nova passa com sempre maior frequência a se iniciar com as mudanças e descobertas por volta de 1500. Mas pode-se ver como era fraca a ênfase atribuída à nascente expressão linguística história nova, Neil Geschitt, examinando os termos tradicionalmente empregados na tradução de Stieller de 1961, portanto, contemporâneo de Celarius para descrever as histórias do próprio tempo em contínua mutação. Abre aspas, exemplo recente de nosso tempo, de nossa era, deste século, conhecimento das coisas presentes, fecha aspas, termos com os quais se descreviam tradicionalmente as histórias, sempre em movimento de cada tempo específico. Mesmo o dicionário de Zedler, que registra o termo novo tempo, permanece no âmbito dessa interpretação tradicional. Abre aspas, tempo novo, late tempos novum, ou moderno, quando com este termo se entende o mesmo que tempo atual ou presente, fecha aspas. Adelung, para ficarmos no terreno dos dicionários, não registra nenhuma conexão de tempo com o novo ou mais novo. Só Camp volta a registrar em 1811, abre aspas, o novo tempo, o tempo presente, ou o que nos é próximo, tempo antigo e tempo novo, fecha aspas. portanto, em sentido histórico, mas sem qualquer interpretação como época. Camp esteve muito perto de chegar a um conceito enfático para o novo tempo, como modernidade, New Zeit, como atestam as palavras recém-criadas com este objetivo e que por ele são registradas. O novo mundo, New Welt, que não significa somente a América, mas, abre aspas, designa também como um todo os homens que vivem agora, fecha aspas, de modo que se pode falar, abre aspas, da indústria do novo mundo, fecha aspas, ou do mundo de agora, em oposição ao mundo anterior, ou ainda a expressão Near Tum para designar o tempo moderno, New Zeit, em oposição ao tempo antigo, Alter Tum, abre aspas, a inovação Near Tum, ou melhor, a novidade Newton, fecha aspas, porque se referia ao grau mais elevado de formação atingida até agora. O conceito de tempo moderno, New Zeit, já se delineia, mas não está ainda bem definido, e o novo tempo, New Zeit, ainda continua fixado na tradição historiográfica. Esta constatação lexicológica mostra que, pelo menos por volta de 1800, o tempo moderno não havia adquirido ainda um papel importante na linguagem usual dos intelectuais, que a transcrição linguística do tempo em que se vivia para o novo tempo, New Zeit, não envolvia ainda um alargamento de significado. Sobretudo os comparativos histórias mais novas, New Erich Schicht, ou tempos mais recentes, New Erich Zeit, que se tornaram usuais, continuam estreitamente relacionados com o passado. O novo tempo, como conceito da experiência histórica que se agregam sempre, novas expectativas quanto ao futuro, ainda é pouco difundido na historiografia e na teoria da história do século XVIII. É certo que no século XVIII o novo tempo foi introduzido como conceito de periodização em oposição à Idade Média. Enquanto isso, passou a ser natural como, em Celarios, considerar o tempo em torno de 1500 como o limiar de uma época que conferiu ao novo tempo subsequente sua relativa unidade. Para Gaterer, que organizou a história universal em quatro eras, era inegável que a última era, abre aspas, engloba o novo tempo da descoberta da América em 1492 e se estende até os novos nossos tempos, fecha aspas. Por conseguinte, não era tanto o tempo em que se vivia que era definido como especificamente novo, mas sim toda uma época, como denominação coletiva envolvendo cerca de três séculos. A tríade, antiguidade, idade média, idade moderna, no entanto, não se impôs universalmente no século XVIII, nem mesmo em Gaterer. Só o limiar da época, em torno de 1500, chegou a ser introduzido, aparecendo aqui e ali. Johannes van Miller intitula, assim, dois de seus 24 livros de história universais. Abre aspas, como pouco a pouco se foi preparando a transição do tempo médio para a configuração das coisas, 1573 a 1452, e das revoluções que provocaram de maneira particular a nova ordem das coisas, de 1453 a 1517. Fecha aspas. Roster, em 1787, garantia que, desde então, abre aspas, quase toda a Europa ganhou uma configuração totalmente diferente e quase apareceu nesta parte do mundo uma nova raça de homens. Fecha aspas. Portanto, no século XVIII vigorou a consciência de que há três séculos já se vivia em um novo tempo, que não sem ênfase se distingue dos anteriores como um novo período. Um caso exemplar dessa consciência histórica é a introdução da expressão histórica contemporânea New West Geschick, que já implica a história moderna, New Geschick. Assim, Bush, em 1775, antes da Revolução Francesa, organizou a história, segundo o tempo, em história antiga, média e nova, abre aspas, até os nossos dias, em cujo período ainda podemos distinguir a história contemporânea, compreendendo o tempo da última geração ou deste século. Fecha aspas. A nova história não mais se referia apenas à história média ou antiga. Ela ganhava uma independência temporal que veio a provocar diferenciações posteriores. É verdade que um tempo contemporâneo, New West Side, distinto do novo tempo, New Side, ainda podia ser encontrado. Então, cada última geração ou século não seria outra coisa senão a comunidade das gerações que vivem ao mesmo tempo, como a descreveu Cladênios em sua Hermenêutica Histórica. mas o tempo contemporâneo logo se impôs, ao contrário do novo tempo, o que atesta a atualidade de sua ênfase. Com as exigências do iluminismo tardio e com os acontecimentos da Revolução Francesa, reuniram-se novas experiências que também conferiam à expressão tempo contemporâneo uma força social e política. A expressão foi aceita muito mais rapidamente do que o fora antes a de tempo moderno, New Erisheit. A acusação contra Hermen de não ter estabelecido o começo do tempo contemporâneo explicitamente na Revolução Francesa testemunha como a expressão marcava uma época. Hermen, acostumada a pensar a longo prazo, defendeu-se com o raciocínio por analogia, mostrando quanto tempo fora necessário para que o novo tempo se impusesse. Falando de si mesmo, na terceira pessoa, Hermen escreveu, abre aspas, separar o tempo contemporâneo e o tempo moderno parece-lhe prematuro. Fazer esta divisão pode ser uma questão para os historiadores do século XX, não para os do primeiro quartel do século XIX. Da mesma forma, durante a reforma, teria sido inconveniente fazer com que o novo tempo se iniciasse com ela, fecha aspas. um aspecto moderno do argumento de Hermen consistiu em considerar a história da recepção futura, mas a exigência de que decorresse um tempo mínimo antes de adotar o conceito significou uma renúncia à ênfase na própria época. A história contemporânea só deveria entrar em vigor como conceito de período a longo prazo, em analogia com a história medieval ou moderna. A objeção histórica de Hermen não conseguiu impor-se. Huck, enquanto ensinou, sempre de novo referia-se, abre aspas, à história dos tempos mais recentes, fecha aspas, no West Side, ou, abre aspas, história contemporânea, fecha aspas, que dependendo da temática, ele fazia começar com o velho Frederico com a Revolução Francesa ou Americana. Só quando falava da história que lhe era contemporânea é que ele se desviava do uso linguístico tradicional, chamando-a, abre aspas, de história do nosso tempo, fecha aspas. O tempo contemporâneo distinguiu-se, pois, por designar muito rapidamente o limiar de uma nova época, que, de acordo com a consciência dos participantes, teria sido inaugurada antes de tudo com a Revolução Francesa. O significado cronologicamente aditivo em que, de início, se poderia ter pensado no sentido de uma história contemporânea ser escrita, foi relegado para o segundo plano. O que não se conseguira com o conceito de novo tempo, New Zeit, conseguiu-se com o tempo contemporâneo, New Zeit. Criar um conceito de época que inaugurava um novo período, não sendo apenas o registro de uma visão retrospectiva, do ponto de vista da historiografia, o novo tempo só se impôs muito lentamente depois da história nova e, a longo prazo, de qualquer modo, só a posterior. Mas o novo tempo que faz surgir de si um tempo contemporâneo ganhou qualidades históricas que o levavam agora a ultrapassar o esquema tradicional das crônicas que se somavam. Essa distinção entre novo tempo ou tempo moderno, New Zeit e tempo contemporâneo, no S-Sight, entrava agora em fase de crescente reflexão sobre o tempo histórico. A rápida adoção do conceito de tempo contemporâneo tem que ser interpretada como o indicador da acelerada mudança da experiência histórica e da rapidez de sua elaboração pela consciência. Para exprimir de maneira enfática suas próprias experiências como verdadeiramente novas, havia muitas outras expressões à disposição. Expressões que conseguiram se impor nos decênios em torno de 1800, com as quais estavam associados novos sentidos. Revolução, progresso, desenvolvimento, crise, espírito do tempo. Expressões que continham indicações temporais que antes nunca haviam existido dessa maneira. Só com certas restrições, o emprego historiográfico de tempo moderno serve para caracterizar a experiência de um tempo especificamente novo. Assim, em um segundo passo, nós nos interrogaremos sobre outros conceitos e sobre as reflexões temporais que neles se incorporaram. O tempo moderno se faz anunciar em muitos contextos e em um sem número de passagens. Dois, critérios históricos da temporalização. Desde a segunda metade do século XVIII, se acumulam indícios que apontam enfaticamente para o conceito de um novo tempo. O tempo passa a ser não apenas a forma em que todas as histórias se desenrolam. Ele próprio adquire uma qualidade histórica. A história, então, passa a realizar-se não apenas no tempo, mas através do tempo. O tempo se dinamiza como a força da própria história, mas esta nova fórmula da experiência pressupõe também um novo conceito de história, a saber, a história como singular coletivo, que a partir de mais ou menos 1780 pôde ser concebido como história em si, sem um objeto a ela coordenado ou um sujeito pré-ordenado. Nesse contexto, é significativa a maneira como Camp define a história moderna, Zeitgeist-Schissit. Ela não é mais como era em Stiller, considerada como pertencente à ciência histórica auxiliar da cronologia. Seu significado primário passa a ser a história em si. Só em segundo plano ela passa a ser considerada como, abre aspas, a história de um determinado tempo, sobretudo do nosso tempo, do tempo mais recente, trecha aspas, como hoje a palavra costuma ser empregada de maneira teoricamente insuficiente. Logo que passou a ser entendida como uma dimensão autêntica, a história estabeleceu uma necessária relação com o tempo histórico. O fato de toda história ser história do tempo implica de uma maneira que se pode determinar sua temporalização para o que serão mencionados a seguir alguns critérios. Quando Kant objetou que até então a história tivera que se orientar pela cronologia, ele estava criticando a concepção teológica do tempo como um plano providencial a que todas as histórias teriam que ater-se. A cronologia é que deveria reger-se pela história. Kant exigia que se recorresse a critérios temporais imanentes à história, critérios que foram se manifestando de forma cada vez mais clara no debate histórico e teórico do iluminismo tardio. Em primeiro lugar, o saécula, os séculos e a hunderte, como desde o século XVII pode-se dizer em alemão, adquirem um significado histórico próprio. Eles transformam em precursores da reflexão temporal. Se ainda de início, como em fláceos e líricos, os séculos constituíam ajudas cronológico-aditivas de classificação para ordenar diacronicamente as múltiplas matérias simultâneas, a partir do século XVII eles adquirem cada vez mais pretensões históricas próprias. passam a ser entendidos como unidades coerentes e carregadas de sentido. O século do iluminismo já é pensado assim pelos contemporâneos, estando consciente, por exemplo, em Voltaire, de ser diferente do século de Luís XIV. O gênio saéculi, gênio do século, é um conceito precursor do espírito do tempo, zeitgeist. assim, os séculos transformam-se em conceitos temporais da experiência histórica, proclamando sua unicidade, a impossibilidade de serem substituídos como unidades do acontecer. Abre aspas, quase toda época contém acontecimentos que lhe são próprios, fecha aspas, disse Koster. Tendo-se imposto contra a história exemplar, o axioma da unicidade, da irrepetibilidade, também o conceito de século fica desvinculado do cálculo aditivo dos 100 anos e deixa de ser uma mera ajuda para a classificação. Como sublinhava Scrock em 1768, abre aspas, com o novo século não tem início de imediato uma nova configuração do mundo. Muitos empreendimentos que há muitos se tinham iniciado no século anterior só vêm a desenvolver-se mais tarde, fecha aspas. A nova configuração do mundo já é interpretada como secular, mas sua gênese se separa da cifra esquemática do século. Os processos históricos são interpretados reflexivamente, evoluem, como se começa a dizer agora, até o conceito de desenvolvimento estar disponível. Com isto, eles ganham uma estrutura temporal própria, abre aspas, de fato, tudo quanto se modifica traz em si a medida do seu tempo, fecha aspas. Como escreveu Herder em sua metacrítica a Kant, abre aspas, duas coisas do mundo nunca têm a mesma medida do tempo, portanto, existem no universo, pode-se afirmar sem medo, a um só tempo, um número incontável de tempos, fecha aspas. desde então, pode-se procurar nos acontecimentos e nos decursos históricos um tempo que lhes é imanente, um momento único, um lapso de tempo específico com duração diferente. Em segundo lugar, o teorema nascido da experiência da anacronia das histórias diferentes, mas cronologicamente simultâneas, comprova até que ponto o tempo interno das diversas histórias individuais veio a organizar toda a história. Com o descobrimento do globo terrestre, apareceram muitos graus distintos de civilização vivendo em um espaço contigo, sendo ordenados diacronicamente por uma comparação sincrônica. Olhando-se para a América selvagem a partir da Europa civilizada, olhava-se também para trás, o que, para Bacon, demonstrava que o homem era um deus para o homem, abre aspas, não só pelo auxílio e benefício, mas também pelos estados de comparação, fecha aspas. As comparações ordenaram a história do mundo que passava a fazer parte da experiência, interpretada como um progresso para objetivos cada vez mais avançados. Um impulso constante para a comparação progressiva proveio da observação de que povos, estados, continentes, ciências, corporações ou classes estavam adiantados uns em relação aos outros, de modo que, por fim, desde o século XVIII, pôde ser formulado o postulado da aceleração ou, por parte dos que haviam ficado para trás, o de alcançar ou ultrapassar. Esta experiência básica do progresso que pôde ser concebida por volta de 1800 tem raízes no conhecimento do anacrônico que ocorre em um tempo cronologicamente idêntico. Desde o século XVII, as diferenças em relação à melhor organização ou à situação do desenvolvimento científico, técnico ou econômico passam a ser organizados cada vez mais pela experiência histórica. A partir daí, toda a história adquiriu uma estrutura temporal própria. Petrarca ainda manifestou o desejo subjetivo de ter nascido em uma época diferente, abre aspas, pois foi e talvez haja de ser uma época mais feliz, fecha aspas. No início da modernidade, tais desejos foram pouco a pouco se transformando em declarações históricas, objetivas, que classificavam immanentemente o transcurso do tempo. Abre aspas, e nem todos encontraram em seu século o tempo que deveriam ter vivido. Fecha aspas. Observa, em 1749, o dicionário Zedler, no contexto protestante do norte da Alemanha. Abre aspas, pela providência divina, por exemplo, teve de acontecer que Martinho Lutero fosse um homem do seu tempo. O mesmo não se deu com Johann Huss, que teria merecido um século melhor. Fecha aspas. D'Alembert e Diderot concebem a totalidade da história dentro do espectro de seus ritmos temporais imanentes. Interrogam-se pelas condições únicas dos fenômenos históricos, sobretudo das ciências e das possíveis concepções das ideias. enfatizam a existência de homens importantes que se adiantaram ao seu tempo. Para conseguir realizar seus projetos, o atraso das massas não esclarecidas se converte no tema da educação, de tal forma que o próprio empreendimento da enciclopedia é concebido dentro da consciência de uma situação histórica única. Eles sabem que o tempo disponível é curto para organizarem todas as capacidades técnicas e todo o saber necessário para o agir futuro, mesmo em caso de catástrofe. Assim, a história organiza-se segundo critérios imanentes antropologicamente fundamentados do antes e do depois. Para o passado, esses critérios já não podem ser modificados, mas a consideração histórica evoca também o cedo demais ou um tarde demais para influenciar o futuro, acelerando o esclarecimento. Os enciclopedistas trabalharam, pois, com uma consciência histórica altamente sensibilizada que desenvolveu um modelo comum para os momentos, durações e prazos, o padrão do progresso, segundo o qual toda a história pôde ser interpretada universalmente. No horizonte do progresso, a simultaneidade do não simultâneo passa a ser a experiência básica de toda a história, um axioma que no século XIX foi enriquecido pelas mudanças sociais e políticas que trouxeram este axioma para a experiência diária. Abre aspas, se eu negar a situação da Alemanha de 1843, segundo a contagem francesa do tempo, mal estarei no ano de 1789 e menos ainda no coração do presente. Fecha aspas. Com esta frase, Marx expressava enfaticamente o que a história exigia desde a Revolução Francesa, explicações segundo critérios temporais colocadas sob a alternativa de progredir ou conservar, recuperar o tempo ou torná-lo mais lento. Em terceiro lugar, e relacionado com a experiência do progresso, a teoria da perspectiva histórica subjetiva ancorada em enunciados históricos temporais, adquiriu um lugar estável no crânon da teoria do conhecimento histórico. Nisso, Claudênios foi pioneiro na Alemanha. Quase não há um historiador alemão do iluminismo que não se tenha referido a ele implícita ou explicitamente. Compartilham com ele a visão de que todas as representações históricas dependem das escolhas feitas pelo autor, escolhas que não podem deixar de ser feitas, pois ele se move dentro de limites sociais, religiosos ou políticos estabelecidos. Assim, tornou-se aceitável para Thomas Abdi que podem existir diferentes representações igualmente verdadeiras dos mesmos acontecimentos. mas não ficou só nisso. Essa perspectiva teve uma dimensão não apenas espacial, mas também temporal. Gatterer, por exemplo, parte da ideia de que a verdade histórica não permanecia sempre a mesma. O tempo histórico era gerador de experiências e que ensinavam a reconhecer o passado retroativamente sob novos ângulos. assim Bush constatava em 1775 abre aspas novos acontecimentos podem tornar importante para nós uma história que pouco ou nenhum interesse despertava antes fecha aspas. A história pragmática não ia atrás só das causas e dos efeitos que ela aprendeu a avaliar diversamente. Gostava sobretudo de servir-se do topos de tácito. Pequenas causas podem produzir grandes consequências mas a ideia foi levada adiante. Agora a história efetiva tinha também o status de uma história. As duas convergiam no conceito da história em si. Em outras palavras os acontecimentos perderam seu caráter histórico estável que até então havia sido fixado nos anais. Tornou-se possível o mesmo necessário que com o correr do tempo os mesmos processos fossem narrados e avaliados de forma diferente. Naturalmente este procedimento já era praticado há muito tempo sobretudo pela historiografia polêmica da igreja. A novidade consistia em que a relatividade dos juízos históricos deixava agora de ser considerada como um inconveniente no nível do conhecimento passando a ser o testemunho de uma verdade superior condicionada ela mesma pelo curso da história. A partir de então um acontecimento podia mudar de identidade quando se modificasse seu status na história total que avançava continuamente. As duas coisas o julgamento perspectivista e a história efetiva demonstrada adquiriram força retroativa. A história temporalizada no sentido de que graças ao correr do tempo a cada hoje e com o crescente distanciamento ela se modifica também no passado ou melhor se revela em sua verdade. A modernidade Newsite confere ao passado como um todo uma qualidade de história universal. Com isso a novidade de uma história que cada vez que se produz pensa em si mesma como nova reivindica um direito sempre crescente sobre o conjunto da história. Torna-se evidente que a história precisamente como história universal precisa ser continuamente reescrita. Abre aspas que de tempos em tempos a história do mundo precisa ser reescrita. Disso não existe mais qualquer dúvida em nossos dias. Fecha aspas. Goethe resumia assim a alteração na experiência vivida e apresentava razões para essa necessidade de sempre reescrever a história e não por causa da descoberta de novas fontes como seria evidente se tudo se resumisse a estratégias da pesquisa. Para a teoria da história isso não é muito importante. Ao contrário ele atribuía a necessidade de reescrever a história universal a compreensão histórica do próprio tempo. Abre aspas. Pois o contemporâneo de um tempo que avança é levado a pontos de vista a partir dos quais o passado pode ser visto e julgado de maneira nova. Fecha aspas. Uma vez registradas historicamente novas experiências presumivelmente jamais feitas antes tornou-se possível compreender também o passado como fundamentalmente diferente. Isto levou a que no horizonte do progresso as épocas tivessem que ser expressas em sua singularidade. O diagnóstico do novo tempo e a análise das eras passadas se correspondiam mutuamente. Essa associação de reflexão histórica e consciência do movimento em direção ao progresso permitiu destacar o período moderno em comparação com os períodos precedentes. Nas palavras de Humboldt abre aspas o século XVIII ocupa na história de todos os tempos o lugar mais favorável para que seu caráter possa ser estudado e homenageado fecha aspas. Pois só com a reflexão sobre seus efeitos é que a antiguidade e idade média puderam ser entendidas agora em sua peculiaridade e diferença em relação ao nosso próprio período que se concebe em parte como resultado de todo o tempo anterior. Abre aspas por isso do nosso ponto de vista nós desfrutamos da grande vantagem de dispor de uma visão completa dos dois primeiros períodos cujas verdadeiras consequências e influências só se tornam evidentes no terceiro fecha aspas. Mas não foi somente o olhar lançado sobre o passado que com o avanço do tempo exigiu um conhecimento sempre renovado da história como um todo. Também a enorme diferença entre o presente e o futuro entre a experiência adquirida e a expectativa do que está por vir impregnou o novo tempo da história. Em quarto lugar a nova consciência de época desde o final do século XVIII caracteriza-se pelo fato de um próprio tempo não ser mais experimentado apenas como fim ou como começo mas como um tempo de transição. é certamente aí que de início a recepção alemã da Revolução Francesa se diferencia da experiência dos que dela participaram diretamente e que sublinharam antes de tudo o caráter de recomeço absoluto. Mas pelo menos a partir da fracassada restauração de 1815 a consciência do tempo de transição passa a fazer parte da experiência universal dos povos europeus crescentemente induzida pelas mudanças sociais que se seguiram à Revolução Industrial. Como expressa um conservador em linguagem bem pessoal abre aspas tudo passou a ser móvel ou se faz móvel com a intenção e a pretexto de tudo aperfeiçoar tudo passa a ser questionado de tudo se duvida e se caminha ao encontro de uma transformação universal. O amor ao movimento em si mesmo que sem objetivo e sem um alvo determinado nasceu e evoluiu a partir dos movimentos do tempo nele somente nele se coloca e se procura a vida verdadeira fecha aspas a nova experiência da transição se caracteriza por duas noções especificamente temporais a diferença de qualidade que se espera para o futuro e associada a isto a mudança dos ritmos temporais da experiência a maior rapidez com que o tempo presente se diferencia do passado Humboldt sublinhou isso expressamente em sua análise do século XVIII e não estava só abre aspas parece que nossa época nos conduz do período que acaba de passar para um outro novo bastante diferente fecha aspas e o critério dessa mudança encontra-se em um tempo histórico que produz prazos cada vez mais breves abre aspas quem compare mesmo superficialmente o estado atual das coisas com o de 15 ou 20 anos atrás não pode negar que ele manifesta uma desigualdade maior do que em um período duas vezes mais longo no início deste século fecha aspas desde então o encurtamento dos prazos que ainda permitem uma experiência homogênea ou a aceleração das mudanças que consomem as experiências passou a fazer parte dos topói que caracterizam a história mais recente os movimentos do século XIX escreveu Gervinos em 1853 abre aspas sucedem-se no tempo quase em progressão geométrica fecha aspas 50 anos mais tarde Harry Adams desenvolveu uma teoria dinâmica da história que aplicava a law of acceleration lei da aceleração a todo o passado conhecido até então neste sentido o axioma histórico da unicidade de todo acontecer era apenas a abstração temporal de uma experiência moderna do dia a dia abre aspas o que antes marchava passo a passo agora vai a galope fecha aspas como escreveu Arnstein em 1807 em uma visão retrospectiva dos últimos 20 anos abre aspas o tempo o tempo está em fuga os mais sábios há muitos sabem disso coisas imensas aconteceram na tranquilidade de um dia após outro ou nos vulcões da revolução silenciosamente ou com estridência o mundo sofreu grandes transformações coisas ainda mais tremendas estão por acontecer maiores mudanças ainda estão por vir fecha aspas com isto também se modificou necessariamente a atitude para com o futuro que seria diferente do que ensinava toda a história anterior não importando se compreendido como progresso ou se temido como dizia em 1793 o Schlewig-Gisch journal abre aspas em uma época em que os acontecimentos são inteiramente diferentes dos acontecimentos de todas as outras épocas em que palavras que antes possuíam uma força indescritível perderam todo o significado só um insensato ou um alienado seria capaz de pensar que sabe o que pode se esconder no futuro aqui falha todo o saber humano toda comparação se torna impossível pois nenhuma época pode ser comparada ao presente fecha aspas no âmbito dessa experiência de surpresa permanente que começa então a impor-se o tempo foi modificando em etapas o sentido cotidiano do seu fluxo ou do ciclo natural dentro do qual as histórias acontecem agora mesmo o próprio tempo podia ser interpretado como novo pois o futuro trazia outro futuro e isto mais depressa do que parecia possível por isso Frederic Schleyel pôde dizer em 1829 abre aspas jamais um tempo dependeu de maneira tão intensa e tão próxima do futuro de modo tão exclusivo e universal como este nosso tempo fecha aspas as dimensões temporais de passado presente e futuro cruzavam-se agora de maneira qualitativamente diversa de modo que o ponto de partida de toda época histórica mais recente pôde realizar-se em fases sempre novas abre aspas épocas contemporâneas quando bem entendidos são uma coisa só fecha aspas constatava Arndt abre aspas épocas e períodos fecha aspas limiares e prazos do novo tempo como que coincidem no horizonte de um movimento que constantemente se supera graças a essa temporalização desaparecem a antecipação da providência e a exemplaridade das histórias antigas o progresso e a consciência histórica temporalizam todas as histórias no processo único da história universal sem precisar recorrer a um além a história universal se converte em um tribunal universal na expressão de Schiller imediatamente acolhida e corretamente citada como evidência a consciência do caráter único da época torna-se permanente um critério daquilo que mais tarde foi chamado de modernidade em quinto lugar constitui um paradoxo aparente que no horizonte de um tempo de transições aceleradas a historiografia tradicional do presente tenha se deparado com crescentes dificuldades chegando a cair em descrédito entre os historiadores profissionais se o distanciamento crescente no tempo aumentava as oportunidades de conhecimento do passado a história a história dos eventos do dia a dia perdeu sua dignidade metodológica a superioridade das testemunhas oculares antes vista como incontestável por exemplo por Planck em 1781 passa a ser questionada porque a história real só se manifesta depois de um certo período de tempo graças a crítica histórica ela se apresenta de forma inteiramente diferente daquela que os contemporâneos conseguiram enxergar se a ênfase metodológica da pesquisa histórica se deslocou sempre mais para a compreensão de um passado cada vez mais estranho e distante do ponto de vista social e histórico isto era o resultado da experiência revolucionária das últimas décadas do século XVIII quando as tradições desmoronaram mas com isso multiplicavam-se também as dificuldades para conhecer o tempo em que se vivia pois ele se dirigia em uma direção que parecia não poder mais ser deduzida da história anterior o futuro transformou-se em desafio em enigma abre aspas não existe mais nenhum mortal que consiga avaliar os progressos dos séculos futuros no domínio das invenções e das condições sociais fecha aspas essa experiência de que o tempo passado fluiu de forma diferente do que flui o tempo presente e o futuro tornou incerta a escrita analítica dos acontecimentos presentes que acontecimentos teriam importância e influência não se podia saber por meio da observação direta o alcance filosófico e histórico das dimensões temporais passado presente futuro foi deslocado por uma temporalização que entrelaçava de maneira nova as três dimensões até meados do século 18 a história do tempo vivido pelo narrador tinha indiscutivelmente a primazia e isso não apenas por razões políticas e didáticas mas também metodológicas pois a imagem do passado empalidecia com o passar do tempo como disse Bacon ou como expressou-se La Popelinier abre aspas porque a distância dos velhos tempos faz com que os que chegam muito tempo depois percam o conhecimento da verdade fecha aspas essa premissa oriunda da experiência diária era válida ainda para Pufendorf Gundling ou Lessing também a historiografia contemporânea escondia é certo suas ciladas tinha-se consciência dos riscos que resultavam de pressões políticas ou morais logo que se passava a ocupar-se com a história de seu próprio tempo abre aspas qualquer um que escreva uma história moderna deve seguir a verdade bem de perto do contrário pode prejudicar-se fecha aspas como teve que reconhecer a lei na prisão as objeções contra uma história do tempo que estava sendo vivido surgiram no final do século XVIII porém não tanto por causa da situação política dos historiadores ou da censura mas como resultado de uma nova experiência da realidade histórica o que equivale a dizer de sua estruturação temporal abre aspas a constituição da Europa nos últimos três séculos mudou muito fecha aspas escreveu Bush em 1775 abre aspas para que a história recente possa ser reproduzida pelo que acontece com os estados e com as pessoas atuantes fecha aspas todos os litígios mundiais possíveis penetraram nos estados os laços econômicos chegaram ao ultramar de maneira que não se pode mais compreender os acontecimentos a não ser em suas conexões históricas mundiais a exigência de uma nova história universal que desde meados do século tornou-se cada vez mais gritante dá testemunho da profunda mudança de experiência que pôde ser deduzida da interdependência global com particular clareza durante a guerra dos sete anos só que agora os fatores que influíam no jogo dos acontecimentos subtraíam-se a experiência individual direta os conjuntos de fenômenos universais não podiam mais ser escritos em anais eles exigiam maior capacidade de abstração do historiador para compensar a experiência direta perdida por isso a escola de Gottingham passou a exigir que a história fosse escrita como sistema e não como agregado por isso também as teorias e filosofias da história passaram a brotar do chão como cogumelos tinham a missão de fornecer as categorias adequadas para ultrapassar a limitada experiência diária rumo ao seu contexto universal as componentes espaciais acrescentaram-se às temporais sobretudo a partir da revolução francesa que na esteira da experiência da aceleração fez com que se tornasse cada vez mais difícil escrever a história do tempo que estava sendo vivido os obstáculos se acumulavam Krog por exemplo fazia distinção em 1796 entre abre aspas a história recente e a mais recente fecha aspas isto é abre aspas a história do dia fecha aspas considerando como característica dessa que abre aspas muitas vezes no tocante a incerteza ela tem uma grande semelhança com a história mítica fecha aspas só o futuro poderia trazer um esclarecimento imparcial o que vale para o indivíduo vale para o todo em 1818 simon herrard considerava a história universal como passou a ser comumente chamada como abre aspas história do desenvolvimento da humanidade fecha aspas mas parecia-lhe que abre aspas o indivíduo preso a um espaço e um tempo determinados não conseguiria determinar em que período o seu tempo se encontra fecha aspas as periodizações referentes à história universal não seriam filosoficamente aceitáveis a pergunta não poderia mais ser respondida com clareza pois com o passar do tempo as perspectivas mudam isto seria válido tanto para o todo inconcluso da história quanto para a história inatingível do presente Jester Wegg atribuiu abre aspas ao ser temporal chamado homem fecha aspas os limites de sua capacidade para diagnosticar o presente pois abre aspas centramente não é coisa fácil entender plenamente o próprio tempo isto é o tempo em que se vive quando este tempo é um tempo em movimento fecha aspas Perter enfim encontrou dificuldades para conseguir historiadores que continuassem sua planejada história dos países europeus até o presente no abre aspas processo de transformação atual em que tudo é provisório fecha aspas respondeu-lhe um profissional não era possível exigir-se dele que escrevesse a história até o presente mas ainda o desconhecimento do futuro impediria o verdadeiro conhecimento do passado por isso a planejada história dos estados tinha o abre aspas duplo defeito de referir-se a algo provisório que não é perfeitamente conhecido fecha aspas basta de exemplos a historiografia que tratava da atualidade que naturalmente continuou a ser cultivada deslizou para um gênero inferior que continuou sendo posta em prática por jornalistas ou foi levada adiante por historiadores e filósofos que por um impulso normativo ou político tiveram a coragem de fazer prognósticos pois a história tendo sido temporalizada de maneira coerente não se deixava mais reconhecer como abre aspas história do tempo presente fecha aspas zeitgarskist se não incluísse nela o futuro potencial limitemo-nos a mencionar Dreisen Lorenz von Stein ou Marx cuja historiografia do tempo em que viveram encontrou sua razão de ser em um futuro que eles buscaram influenciar a partir de seus diagnósticos históricos mesmo as conferências de Rank sobre a história contemporânea por mais históricas que fossem possuem esse aspecto didático na verdade não é exato ou pelo menos é necessário um cuidado especial para se falar de uma temporalização da história pois todas as histórias tem a ver com o tempo mas o uso da expressão como termo científico parece conveniente e justificado uma vez que como vimos a experiência moderna da história produziu conceitos temporais teoricamente mais ricos que exigem interpretar a história segundo uma estrutura temporal a individualização e o axioma da unicidade impregnaram a cronologia natural que é indiferente ao conteúdo das histórias individuais aos prazos e ritmos dos efeitos históricos pelo final do século 18 a expressão desenvolvimento enfeixou muitos desses teoremas embora não todos em um conceito comum a simultaneidade daquilo que não é contemporâneo entre si de início uma experiência surgida da expansão para o ultramar passou a ser o padrão básico para a crescente unidade da história universal a partir do século 18 fosse interpretada como progresso pelo final do século criou-se na língua alemã o singular coletivo do progresso fort criclet que explicava comparativamente todos os domínios da vida perguntando pelo antes que ou pelo depois de e não simplesmente por um antes ou um depois a teoria da perspectiva histórica legitima a mudança do conhecimento histórico ao atribuir a sequência cronológica uma função criadora de conhecimento graças a sua temporalização as verdades históricas passam a ser verdades superiores por último abre-se o fosso entre a experiência anterior e a expectativa do que há de vir cresce a diferença entre passado e futuro de modo que a época que se vive é experimentada como um tempo de ruptura e de transição em que continuamente aparecem coisas novas e inesperadas a novidade aumenta na esfera de significado do tempo e mais ainda porque já antes de surgir a técnica da comunicação e da informação a aceleração havia se tornado uma experiência básica do tempo com isto no terreno político e social também o retardamento passou a ser uma noção histórica chave tanto de conservadores para deter a aceleração quanto de progressistas para a estimular mas ambas as posições se originam em uma história cuja nova dinâmica exige categorias temporais de movimento desde o final do século XVIII desde que lhes foi dado um nome ou atribuído um sentido os conceitos da filosofia histórica e da ciência iluministas inicialmente conceitos teóricos integraram-se ao arsenal legitimador de todos os grupos políticos e sociais história em si que deveria ser criada ou pela qual deveríamos nos sentir responsáveis o desenvolvimento que se deve seguir o progresso que deve ser impulsionado ou freado o dever ou mesmo a necessidade de se ter uma posição de se tomar partido para se poder atuar politicamente e por último e em consequência disso conforme a posição no espectro dos possíveis projetos do futuro a tarefa de impulsionar ou ultrapassar outras posições grupos estamentos classes nações ciências e conhecimentos os conceitos fundamentais elaborados teoricamente passaram a fazer parte do reservatório das palavras de ordem formadoras de opinião e legitimadoras dos partidos de todos os partidos é o que mostra por último o uso excessivo que a partir de mais ou menos 1800 se passou a fazer da palavra tempo para em meio ao turbilhão social e político se chegar ao entendimento ou ao poder ou a ambas as coisas para a época entre 1770 e 1830 que pela primeira vez reconheceu-se como tempo contemporâneo a enciclopédia green registra mais de 100 expressões novas palavras compostas que quase sempre qualificam o tempo historicamente a palavra zeit tempo para mencionar apenas alguns exemplos foi associada a outras palavras formando expressões como zeit bischmitt zeit schaung etc intuição temporal perspectiva temporal tarefa do tempo emprego do tempo preemência necessidade de tempo movimento temporal caráter temporal duração desenvolvimento época exigência temporal realização temporal fenômeno temporal plenitude marcha do tempo sentido do tempo espírito do tempo sempre do tempo nota cosalex se apoia aqui na característica da língua alemã que forma palavras compostas cujo significado frequentemente difere das palavras simples originais usadas na composição a tradução para o português não pode manter as palavras compostas nota da redação volta ao texto com o espírito do tempo zeit gás seguramente a expressão mais amplamente difundida e esconjurada encerramos essa série de exemplos as nossas expressões também podem ser atribuídas a gerações particularmente criativas na linguagem como a do Sturm andrang tempestade ímpeto passando pela era clássica e romântica e chegando a jovem alemã todas elas indicam uma experiência profundamente modificada as expressões procuram qualificar o tempo a fim de diagnosticar e dirigir o movimento social e político que envolveram todas as camadas da sociedade evidentemente as expressões e provérbios envolvendo experiências temporais possuem uma antiga e meritória tradição mas faltava antes a referência à história no sentido moderno astros natureza situações de vida e profissão destino ou acaso constituíam com maior frequência o contexto que devia ser compreendido a partir do tempo ou para apoderar-se do tempo na época barroca dos estamentos o dicionário de Zedler mostra também os inúmeros significados jurídicos inerentes aos conceitos compostos com o tempo os prazos os intervalos e durações sem no entanto chegar ao conhecimento de suas possibilidades históricas e o outro centro de gravidade da tradição se encontra na inesgotabilidade de todas as doutrinas da teologia moral que falam do tempo como abre aspas síntese de nossa condição efêmera e da incerteza de nosso destino corruptível fecha aspas não que mais tarde essas doutrinas tenham desaparecido seu contínuo emprego os seus novos significados metafóricos na era industrial e técnica aguardam uma pesquisa mas elas perdem terreno a julgar pela cristalização histórica que por volta de 1800 fez surgirem novas alusões e significados em diferentes direções a experiência fundamental do movimento da mudança em direção a um futuro aberto foi compartilhada por todos só tendo ocorrido disputa sobre o ritmo e sobre a direção a seguir esta disputa de início restrita apenas aos que tinham poder de decisão política se ampliou como consequência das subversões sociais terminando por provocar a decisão de cada um com a formação de partidos desde então o tempo histórico passou a exercer uma coerção a qual ninguém podia escapar depende unicamente de nós escreveu Bader em 1834 abre aspas dominar o tempo ou então revertê-lo contra nós por omitirmos a evolução que ele exige ou ainda por deixarmos de fazer a reforma para recuperar essa evolução fecha aspas sobre o fundo dessa generalizada temporalização deverá por último ser esboçada a profundidade com que o tempo ele mesmo uma grandeza variável influiu na terminologia da vida social e política 3 a dimensão pragmática dos conceitos de movimento os exemplos mencionados já mostraram a rapidez com que os conceitos fundamentais do tempo penetraram no dia a dia das pessoas e no público em geral por isso Klausiewicz afirma que o tempo é uma daquelas palavras-chave das quais abre aspas mais se abusa neste mundo fecha aspas praticamente ninguém conseguiu escapar ao conceito de tempo e ao que ele era capaz de oferecer o tempo exerceu influência sobre o conjunto da linguagem e pelo menos a partir da revolução francesa deu colorido a todo o vocabulário político e social desde então quase não existe um conceito central da teoria política ou dos programas sociais que não contenha um coeficiente de variação temporal sem o qual nada mais pode ser reconhecido nada pode ser pensado ou argumentado e sem o qual a força dos conceitos ficaria perdida o tempo passou a ser um título de legitimação utilizável para todos os fins os títulos particulares de legitimação já não seriam possíveis sem uma perspectiva temporal inicialmente se poderia citar a longa série dos conceitos terminados em ismo que superestimam a perspectiva da orientação histórica para o futuro para aliados a ele justificar a si mesmos Kant foi certamente o primeiro a relacionar ao seu projeto ideal de uma república o conceito de republicanismo até mesmo os estados monárquicos como a Prússia de Frederico II com uma política esclarecida podiam participar do republicanismo pois esse republicanismo extraia da constituição vigente o que existia de desejável para o futuro indicando a direção para criar uma constituição com divisão de poderes a fim de tornar desnecessário o despotismo tanto monárquico quanto democrático o jovem Friedrich Schlegel pouco depois substituiu o republicanismo pelo democratismo ao mesmo tempo que admitia que a meta da verdadeira democracia e por fim a toda dependência e dominação só abre aspas podia ser realizada por uma aproximação infinitamente progressiva fecha aspas dessa forma conceitos tradicionais de constituição como república ou democracia foram enriquecidos histórica e filosoficamente tornando-se indispensáveis no dia a dia da política logo se viu o liberalismo penetrar no campo das alternativas temporais que dividiam toda a vida política e social conforme estivesse ligada ao passado ou ao futuro abre aspas o partido liberal é aquele que determina o caráter político do tempo moderno enquanto o chamado partido servil ainda atua essencialmente no espírito da idade média por isso o liberalismo avança no mesmo ritmo que o próprio tempo ou encontra obstáculos na medida em que o passado continua atuante no presente fecha aspas vieram a seguir o socialismo e o comunismo querendo reivindicar para si a gênese do futuro abre aspas o comunismo não é para nós um ideal ao qual a realidade deva ajustar-se chamamos de comunismo o movimento real que supera a situação atual as condições desse movimento resultam da situação que existe fecha aspas a temporalização portanto não apenas transformou velhos conceitos políticos como ajudou também a criar novos todos encontrando seu denominador temporal comum no sufixo ismo o que eles possuem em comum é basearem-se apenas parcialmente na experiência a expectativa que depositam no tempo que está por vir está em proporção inversa à experiência que lhes falta trata-se de conceitos de compensação temporal a fase de transição entre passado e futuro continua a ser escrita como um caleidoscópio por cada novo conceito os conceitos antônimos que os acompanham como aristocratismo monarquismo conservadorismo ou servilismo abandonam fundamentalmente ao passado os contemporâneos ou os elementos políticos a que se referem juntamente com seus representantes os próprios conservadores só mais tarde em meados do século 19 e só a contra gosto passaram a aceitar a denominação de conservadorismo durante décadas evitaram a associação com o ismo a fim de escapar do constrangimento temporal e da pressão para o movimento ao lado dos neologismos existem numerosos conceitos que apesar de manterem o mesmo termo modificam seu significado temporal mesmo já contendo anteriormente certas referências temporais eles são tragados pela temporalização assim o conceito de revolução perde suas antigas conotações o retorno regular em uma série de formas de governo ou os momentos de irrupção de uma época depois da revolução francesa se haver propagado em vagas sucessivas e da industrialização e do domínio social terem sido incluídos no conceito de revolução o espectro temporal da antiga expressão se modifica o conceito é inteiramente temporalizado de modo que Jacob Burkhardt pôde definir a revolução francesa como abre aspas o primeiro período de nossa atual era revolucionária fecha aspas desde o início do século 19 seguindo o percurso da crise a revolução designa cada vez mais o processo contínuo de uma mudança permanente que se acelerou impulsionado pela guerra civil ou por outras guerras da mesma forma a emancipação perde seu antigo significado como ato de maioridade ligada às gerações porém pontual a instituição jurídica também desaparece na perspectiva temporal dos processos irreversíveis que graças à história deveria levar a uma autodeterminação cada vez maior de todos os homens abre aspas a ampliação do conceito de forma alguma é casual ou arbitrária mas está necessariamente fundamentada na essência da humanidade e na marcha de seu desenvolvimento a emancipação transformou-se no mais importante de todos os conceitos mas sobretudo no centro de todas as questões de estado do nosso tempo fechados o conceito correspondente de ditadura também proveniente da linguagem jurídica romana realiza uma adaptação semelhante ao processo histórico desde Napoleão o que caracteriza a ditadura não é mais a sua limitação jurídica o tempo para restaurar a velha ordem é antes de tudo o trabalho histórico de transformação da realidade seja a ditadura do proletariado seja a ditadura contida no conceito de movimento associado ao cesarismo ou ao bonapartismo essa forma de ditadura como por exemplo a de Napoleão terceiro já não foi entendida por Constantin Prant como excepcional como em outras repúblicas mas como de princípio por corresponder a uma situação que jamais havia existido da ditadura antes entendida como limitada no tempo surge uma ditadura soberana que se legitima a partir do tempo histórico a singularidade da nova situação se comprova em que também o conceito de ditadura assim como os de revolução e de emancipação ultrapassou o âmbito político jurídico expandiu-se para o social já em Napoleão primeiro como disse Lorenz von Stein tratava-se de uma ditadura social porque reagia às transformações há um tempo turbulentas e prolongadas da sociedade civil esta ditadura abre aspas não é uma instituição mas sim uma consequência histórica ao ser instituída não é uma ditadura precisa produzir-se a si mesmo fecha aspas como acrescentou Lorenz von Stein referindo-se a situação de 1848 assim também a ditadura penetrou nas determinações temporais reflexivas que partindo do tempo em si ativo e da história em si e passando pelo progresso e pelo desenvolvimento incluíram numerosos outros conceitos a ditadura que se engendra a si própria também apresenta logo sua legitimação histórica nessa expressão está condensada a dimensão política e pragmática do conceito que a ditadura compartilha tanto com os mencionados ismos quanto com a revolução ou a emancipação os conceitos visam um processo temporalmente irreversível que impõe ao agente a responsabilidade ao mesmo tempo que dela o libera pois a autogeração está incluída no futuro a que se quer chegar com isto os conceitos adquirem sua força impulsiva diacrônica de que se nutrem tanto os que falam quanto seus interlocutores todos os conceitos de movimento que acabamos de mencionar e cuja lista pode ser ampliada com facilidade contém pois coeficientes temporais de mudança por isso eles também podem ser organizados segundo sua conformidade com os fenômenos a que se referem segundo devam provocar os fenômenos descritos ou se reagem a fenômenos já dados em outras palavras as três dimensões temporais podem entrar nos conceitos em doses totalmente diferentes mais voltadas para o presente mais voltadas para o futuro ou mais para o passado os próprios conceitos assim como as situações históricas que abrangem possuem pois uma estrutura temporal interna ela nos remete finalmente a dois resultados estreitamente relacionados que caracterizam de maneira especial a nossa modernidade ocupemos-nos com eles para concluir os conceitos políticos e sociais tornam-se instrumentos de controle do movimento histórico são não apenas indicadores mas também fatores de todas as mudanças que se estenderam à sociedade civil a partir do século XVIII só no horizonte da temporalização se torna possível que os adversários políticos se ideologizem mutuamente com isso a forma funcional da linguagem sociopolítica se modifica desde então a ideologização dos adversários passa a fazer parte do controle político da linguagem primeiramente o espaço linguístico da pré-modernidade era um espaço estratificado até meados do século XVIII a linguagem política era monopólio da nobreza dos juristas e dos erudidos os espaços de experiência e as ações praticadas permaneciam específicos dos estamentos e relativamente fechados elas se completavam mutuamente e a permeabilidade dos estamentos não suprimiu seus limites no mundo dos estamentos ainda existiam camadas de linguagem complementares isto se modificou quando a estratificação estamental se decompôs já Adelung teve a ocasião de registrar na linguagem do grande mundo das ciências e das artes uma mudança mais rápida do que no dialeto do homem comum que se teria abre aspas conservado por milênios sem mudança notável fecha aspas mesmo sem nos interrogarmos se a comparação é correta Adelung emprega aqui o novo coeficiente de mudança temporal para classificar a estratificação das linguagens estamentais logo porém os limites se deslocaram o círculo dos oradores e dos ouvintes que aprenderam a servir-se da terminologia política sobretudo de seus eslogans ampliou-se visivelmente o espaço de comunicação linguística da nobreza dos eruditos amplamente dominado pela primeira estendeu-se para a camada burguesa instruída na década anterior a revolução de março de 1848 cada vez mais pessoas das camadas inferiores foram sendo agregadas pessoas a quem se falava politicamente e que aprenderam a expressar-se politicamente produziu-se na França revolucionária isso foi muito rápido uma batalha em torno de conceitos o controle da linguagem se tornou tanto mais urgente quanto maior o número de pessoas que precisam ser atingidas com esse desafio ao controle da linguagem portanto também ao controle da consciência e do comportamento modificou-se a estrutura temporal interna dos conceitos enquanto os conceitos anteriores se caracterizavam por reunir em uma expressão toda a experiência acumulada até então agora se inverte a relação entre conceito e o que é conceituado é típico da moderna terminologia política o fato de ela conter numerosos conceitos que tomados ao pé da letra são antecipações baseiam-se na experiência da perda da experiência e por isso não podem deixar de despertar novas expectativas e mais por razões morais econômicas técnicas ou políticas esses conceitos exigem fins que abrigam desejos maiores do que até então a história pudera satisfazer esta situação semântica que pode ser mostrada constantemente corresponde aos efeitos da revolução francesa e da revolução industrial para reorganizar a sociedade que deixara para trás a hierarquia das ordens para organizá-la de novo em comunidades e empresas em associações grupos partidos e organizações era preciso recorrer a antecipação do futuro o alcance político e social de tais antecipações se manifesta em que elas tendem a apontar para mais além do que era empiricamente realizavam e além do que se podia escrever precisamente o imperativo de buscar organizações novas esta expressão é um conceito surgido ele próprio da nova situação estimulava uma formação de conceitos voltados para direcionar e cujos fins exigiam uma perspectiva temporal de futuro a temporalização que de início se inscrevia na teoria histórica a partir de então penetrou fundo na vida cotidiana em segundo lugar só nessa situação a arte da crítica ideológica pôde desenvolver de maneira específica teorias conceitos e atitudes programas ou formas de comportamento que em nossa modernidade são classificados como ideológicos se diferenciam claramente das manifestações consideradas como erro mentira ou preconceito mentiras podem ser descobertas erros esclarecidos preconceitos eliminados a refutação do adversário se realiza por meio de critérios cuja aceitação se pode supor e que se esperam também do interlocutor mesmo a redução psicossociológica dos modos de comportamento das formas de pensar e de se expressar realizada pelos grandes moralistas se movimenta sobre um terreno movediço em que o desmascarador não se distancia muito do desmascarado dotado da faculdade de compreender ele compartilha a compreensão da miséria a crítica ideológica procede de maneira distinta ela se distancia da miséria que pretende desmascarar seu pressuposto condicionado pelo tempo é antes de tudo o crescente grau de generalidade dos conceitos sem o qual a experiência moderna não pode ser dominada a perda das relações visíveis entre denominação e fato social ou político evocada antes pela moderna historiografia universal é cada vez mais característica do nosso cotidiano sobretudo as condições técnico industriais da experiência cotidiana se subtraem a essa experiência por isso aumenta o grau de abstração de muitos conceitos pois só assim a crescente complexidade das estruturas econômicas e técnicas sociais e políticas pode ser captada isso provoca consequências semânticas na prática da linguagem quanto mais gerais os conceitos mais partidos podem servir-se deles são transformados em slogans considerada como privilégio a liberdade pertence àquele que a possui mas sobre a liberdade em geral qualquer um pode apoiar-se surge assim um litígio em torno da verdadeira interpretação política e mais ainda em torno do conceito emprego dos conceitos a expressão democracia transformou-se em conceito universal de organização que todas as correntes reivindicam para si de diferentes maneiras os mesmos conceitos podem ser assumidos em diferentes perspectivas como conceitos universais requerem uma atribuição de sentido independentemente das experiências concretas ou das expectativas que penetrem neles nasce assim uma disputa pela interpretação política autêntica pelas técnicas de exclusão destinadas a impedir que o adversário utilize a mesma palavra para dizer ou querer coisa diferente do que se quer nessa situação a temporalização mostra sua face oculta oferecendo subterfúgios a crítica ideológica como arma linguística provém do arsenal do historicismo baseia-se em uma espécie de historicização elementar em que com a ajuda de conceitos de movimento até mesmo o presente é desdobrado pois a crítica ideológica agrada não só mas de preferência distribuir no decurso do tempo o ônus da prova do discurso político é exatamente sobre esse modelo do que antes que ou do depois de e sobretudo do cedo demais ou do tarde demais que podem ser explicadas ideologicamente atitudes de consciência e isto diferentemente de outros processos de discussão mesmo que alguém argumente de uma forma racionalmente consistente é possível atribuir-lhe uma falsa consciência do assunto de que está falando ou testemunhando subjetivamente ele pode não estar nem mentindo nem se enganando pode mesmo refletir sobre seus preconceitos e não obstante sua compreensão ou seus conceitos podem ser relativizados pela classificação temporal e com isso ideologizados uma crítica ideológica que procede assim argumenta com conceitos de movimento cuja prova só pode ser apresentada no futuro o adversário cai em um dilema argumentativo a escala histórica do tempo com que ele é medido é uma escala móvel por um lado declara-se que sua posição atual é historicamente condicionada de modo que ele não pode a ela escapar nem ultrapassá-la por outro a mesma posição pode se inscrever no futuro como utópica de modo que não seja realizável ou então no passado presente de modo que de fato já está superada atrasada vencida de certa forma estamos tratando com formas vazias das dimensões temporais que podem ser preenchidas como se achar melhor quando critérios futuros do desejável são incluídos no julgamento as classificações da crítica ideológica não podem mais ser refutadas empiricamente remetem a um futuro que só foi descoberto pela modernidade sem que tenha sido alcançado a determinação da modernidade como tempo de transição desde que foi descoberta não perdeu a evidência de seu caráter de época um critério infalível desta modernidade são seus conceitos de movimento como indicadores da mudança social e política e como elementos linguísticos de formação da consciência da crítica ideológica e da determinação do comportamento tradução de Carlos Almeida Pereira do comportamento do comportamento Obrigado.